Quando e como começou você abrir novos horizontes aí, sempre relacionados com o carro, que é o que a gente conhece, mas fora aí do automobilismo, como piloto profissional, como é que surgiu? Quando e como surgiu isso aí? Cara, eu gosto de customização de carros, eu sempre... Sempre curtiu? Sempre curtiu. Eu gostava muito de carro antigo e Harley, o senhor estava na Fórmula 3000 ainda, era bem novo. Daí tinha um carro que eu queria lá, um Belair 59, que foi o primeiro carro que eu fiz até hoje. Na época de 3000 você começou a fazer o carro. É, foi em 94, 95. Então, eu queria aquele carro que eu gostava da traseira e achava feio o resto. Aí eu peguei e desenhei do meu jeito lá, desenhei mal pra cacete, mas ficava inventando, sabia o que eu queria. Desenhei e falei, pô, vou arrumar alguém que faça enquanto eu estou viajando. Achei um carro daquele por causa da traseira e eu queria Harley e não existia Harley no Brasil. Comprei uma Harley na Inglaterra e desmontei. No hotel, antes de uma corrida minha de 3000, e todo mundo que assistia a corrida voltava cheio de peça na mala, pra trazer pra eu montar ela no Brasil depois. Então, foi assim que começou, levando em outras oficinas. Ah, você levou pro Brasil a Harley? Trouxe pro Brasil, inteira desmontada, daí modifiquei ela inteira, customizei inteira. E fiquei levando em várias oficinas pra montarem o carro e a moto. Cara, e coisa que eles falavam, ah, vai custar tanto, três meses eu faço. Eu pagava, viajava, corria, voltava três meses depois, tinha feito porra nenhuma. O cara tinha consumido dinheiro, brigava, levava em outra oficina. Cara, eu passei em umas dez oficinas em quatro, cinco anos e ninguém acabava. Até que um dia eu falei, cara, vou contratar uns caras, contratei quatro caras e pus no meu escritório em Curitiba. Falei, pelo menos vão mexer no meu, agora não interessa quanto tempo acaba. Vai demorar pra acabar. Passou seis meses, acabaram o carro e a moto. Eu falei, puta, agora não vou mandar os caras embora. Tirei de outro emprego. Comecei a fazer um carro pra um amigo. E ainda correndo fora. E aí comecei a usar meu carro, minha moto. E, puta, onde ia? Puta, quero comprar, quero comprar. Falei, não, mas se quiser eu faço um. Então foi assim, um cara encomendou, outro cara encomendou. Quando eu decidi, chega, ele falou, não, vou pro Brasil. Falei, puta, o que eu vou fazer? Vou cuidar dos carros. E aí começou. Cara, contratei mais gente, comecei a cuidar e virou uma empresa por acaso. Caralho. Foi assim que começou. Pô, que legal, cara. Que legal. E quantos projetos você já fez? Quantos carros? Puta, Edu. Que você tá agora, você tá com um negócio forte com um Porsche, né? Agora é, tem muito Porsche fazendo. Hoje, hoje tem uns nove Porsches em linha. Nove, dez. Produzindo, né? Quatro desses aí vão pros Estados Unidos. Olha que legal. Carro que veio de lá, vai fazer e volta pros Estados Unidos. Mas assim, até hoje, eu sei que moto passou de 600. Cacete. Já faz um tempo. Uns três anos atrás já tinha passado 600 motos. Carro, puta, eu não sei dizer. Carro demora mais, né? Carro antigo, principalmente, demora muito, né? E teve alguns projetos que a gente fez pra montadora, coisas em carros novos. Um ou outro, super esportivo, um detalhe, assim. Mas pra cara que já era cliente, que já tinha feito um carro antigo. Você tava fazendo uma 308, não tava? Acho que preta. Tá? Tô. O que que tá fazendo naquele carro? Fica curioso, cara. Eu vou... É, eu vou... A gente vai alargar ela. Basicamente, o que eu tô fazendo nos Porsches, né? A gente faz um wide body. Vai fazer uma 288 GTO, largou, né? Uma 288 GTO, ela... Uma polegada mais larga que a 288. E os para-choques, assim, uma coisa mais harmônica. Fica bem a cara dela, só que mais gordinha, uma roda estilo da F40, só que já bem larga. E o motor, a princípio, vai ser biturro, pra ficar bem, bem estilo da 288 GTO. Vai ficar bem legal. E a gente tá modelando ela ainda. Esse carro é meu. Os meus sempre demoram pra cacete. Eu paro e faço os outros. Agora que eu vou mexer. Faz um ano que eu não mexia nela. Agora eu vou voltar a mexer. Mas também quero fazer inteiro de carbono. Os Porsches são inteiros de carbono, né? Caramba, né? Caraca, você troca todos os painéis, toda a carroceria ali, inteiro de carbono. A gente fez dois modelos. Um que a gente chama Classic e outro Carbon. O Classic não é totalmente carbono. E é bem mais... Bem mais clássico, mas já é largo tudo. E o outro é inteiro carbono. Os carros que a gente tá fazendo lá, os coupés só não são o teto. Que o teto continue em aço. Mas a gente tem a opção do teto em carbono também. Então tem 100% da carroceria em carbono. Caralho, é legal saber disso no Brasil, né, cara? É animal. E fazendo coisa pra fora, né? É, então. E bacana, cara. É bacana. Esses Porsches, assim, não tá ficando absolutamente nada. Puta, é freio enorme. O motor aumenta a potência. É... O carro leve. Puta, amortecedor já tá performando. Fica praticamente o assoalho e as colunas. Não é, então, uma modificação somente estética? Não, não. Não é só o aplique no paralelo. Porque os carros antigos, eu lembro de conversa que, pô, pegava motor de Corvette, não sei o que, fazia as modificações também. É que, assim, tudo vai de... Assim, às vezes a pessoa fala, ah, eu faria assim, ah, eu faria assim. Mas, é... Tudo se vai do budget que você tem. Claro, claro. Eu tô olhando aqui o Instagram da Smart Concept aqui. É, dá uma olhada, os Porsches em construção aí, os últimos, pô, são... Isso aqui é Ender ou é... Não, é o carro. É o carro mesmo. Que legal, cara. Cara, que animal. E... Tem modificação que chega a custar mais caro que o carro, então. A maioria. A maioria. Esses Porsches de carbono, é... Eles têm nove encomendados. De customização, é 550 mil dólares. Caramba. Pra cima. Aí tem... Se quer upgrade de motor, daí tem vários estágios de motor e freio. Esse que estão fazendo nos Estados Unidos, todos têm upgrade de motor, passa pra 4 litros e praticamente 500 HP aspirado. E tem um turbo que a gente tá fazendo, vai com 700 HP. Um 7,9 turbo. E você tá falando em quanto de dólar nesses Porsches aí? Nesse que tem tudo. Tem o... Cara, o cara comprou um X-Tudo desse. De... 550... Ele... 550 e escolheu mais a de freio motor, então, freio brembro gigante, tudo... Olha, digamos, quase 700, 700 no dólar de customização. Mais o carro lá que ele pagou 80, fora. Mas ele já vendeu por mais que o dobro lá nos Estados Unidos. É, imagina. Que vira uma coisa super, mega exclusiva, né? Esse aí vai ter... Esse aí vai ter 700 HP, um 930. Caramba, merda, cara. E qual... E, assim, esses carros mais antigos que acabam ficando com... Olha! Muito... Olha que animal. Que legal, cara. É, esse aí tá ali na Cidade de Jardim. Esses carros mais antigos que acabam... Assim, um carro muito potente da época tinha, sei lá, se tivesse 250, 300 cavalos. É. Perigoso? Muito perigoso, munhoca. Eu tô olhando ele pra você aqui. Essa mesa aqui. Perigoso. Caramba, cara. Carbono forjado aqui embaixo do carro? Tem, no Azul é carbono forjado. Cara, olha que obra de arte que fica. Depois a gente vai postar, né? A gente vai postar pra vocês aí depois. Se você fala que a gente vai postar, a gente não posta nada. É, então entra depois no Instagram do Tarso Marques, sabe ver? Entra no Instagram do Tarso Marques depois do Concept. Cara, e outra organização, parabéns, cara. Que legal, né? Você pega, por exemplo, um carro original desse, ele tinha quantos cavalos? A maioria dos Porsche tem menos de 200. Então, menos de 200 cavalos. Na época, era um carro super potente. Se for medir hoje em dia, então vai dar? Ah, não. Esquece. É, então. Dá meio que força pra rolar o de rolo, diria o momento. Pra ser uma coisa ainda, continuar com uma certa segurança, né? Com uma dirigibilidade. Quais são os desafios de você pegar num projeto que um carro super potente tinha 200 cavalos e agora ele tem 700? É uma coisa pensada isso aí? Não, muda tudo. Total. A gente fez o primeiro carro, eu andei. Acho que ficou um ano testado. A gente, eu montei o primeiro carro, o cliente falou, pô, já tá pronto. A gente fez, alargou, mas em cima do carro, né? Com, não era de carbono ainda. Fez, fez a roda, fez amorcedor. Eu trouxe os três melhores amorcedores do mundo pro aporte. A gente colocava, andava na pista, até... Ah, esse aqui é o melhor. Na pista, né? Desenvolve o nosso. A gente andou na pista, na rua, na chuva, testando pneus diferentes. Testando tudo. Vendo se o body kit não pegava em nada, em várias alturas, porque São Paulo é complicado de andar. Aqui é difícil. Cara, então fez muito teste, assim. Ficou um ano. O carro pintado, polido. E o dono falou, pô, não vai me treinar. Falei, não, agora que a gente vai fazer o molde. Daí, usou esse carro de molde pra tudo, jogou tudo fora e tá refazendo ele agora na versão final. Então, é tudo feito. Pra Porsche, é relativamente fácil muita coisa. Porque se quer motor, eu não tô inventando a roda. Qual é o melhor kit de preparação, porque o cara tem 100 mil caras desenvolvendo nos Estados Unidos e na Alemanha. Então, qual é a melhor marca, o melhor pistão, a melhor biela, é tudo. É esse conjunto pra tal potência, traz e monta esse. Freio. Ah, o que tem de melhor é o Brembra, esse tamanho. Então, vem esse. Suspensão. Então, não é um negócio que fez tudo. A gente traz tudo que tem de melhor pra montar o melhor conjunto, entendeu? Então, não tem erro. O carro fica muito mais leve, né? Então, já é mais performance, mas acelera, freia, faz curva, é gostoso de andar. Que animal. Fica bacana. Fica um carro novo, cara.